Vamos lá fazer a correção da nossa atividade da página 15 à página 18 do nosso Manual do Aluno de Matemática. O tema é formando numerais até o 49. Primeira questão, no ano passado na turma de Marina havia 20 alunos. Com a chegada de Ita, a turma passou a ser de quantos alunos? Vamos lá, se a turma tinha 20 e chegou mais 1, então 20 mais 1 é igual a 21. E logo depois você vai ver a imagem da escola Mundo Mágico, tá? E no nome da escola, acima do nome da escola Mundo Mágico tem o número 38, que é o número da escola. E o nosso amigo Ita fala o seguinte, o número da escola é igual ao da minha casa. Já o nosso amigo Massaru, ele fala, o número da minha casa é 30, esse número vem antes ou depois? Olha aí, já ficou uma dúvida, o número 38 ele vem antes ou depois do número 30? Vamos para a segunda questão da página 16. Vamos responder a pergunta de Massaru. Observe o quadro numérico a seguir e pinte o número 30 de azul e o 38 de verde. E aí, a tia vai frisar. Acredito que vocês tenham pintado o número 30 de azul e o 38 de verde. Se não fez a atividade, corre para fazer, tá bom? Então, o número 30 de azul e o número 38 de verde. Vamos para a letra A. Em voz alta, faça a leitura desses números. E então, o número 30 vem antes ou depois do 38? O número 30, ele vem antes do número 38. Acertou que marcou o X aí na palavrinha? Antes. Letra B. O número 30 é maior ou menor que o 38? E aí, é maior ou menor? O número 30, ele é menor. E aí, vocês têm que marcar o X, ó, no menor. Certo? Terceira questão. Copie do quadro numérico. Letra A. Três números menores que 30. E aí, quais são os números menores que 30 que eu posso pegar do quadro numérico? Vamos seguir a sequência? Então, vamos voltar um pouquinho. Vamos colocar os números, os vizinhos que vêm antes. Então, menores que 30, eu posso usar o número do 1 ao 29. Certo? Aí, é uma questão pessoal. Vocês iam escolher três números menores que 30. E aí, a gente pode seguir a sequência ou não. Você vai utilizar dos números do 1 ao 29, que são os números menores que 30. Letra B. Três números maiores que 38. Então, aí, vocês podem estar usando o número do número 39 ao número 49. Do 39 ao 49, são números maiores que 38. Seguindo a nossa tabela, tá? Quarta questão. Na sequência de números 31, 33, 35 e 37, o próximo número deve ser? 38, 39, 40 ou 41? Vamos lá. Se ele falou o número 31, aí pulou para o 33. Do 33 pulou para o 35 e do 35 para o 37. Quer dizer que ele está pulando casinhas. Então, depois do 37, obviamente, viria o número 39. Certo? Número 39. Vamos para a página 17. Alguns colegas de Ite e Massaru também mencionaram o número de suas casas. E aí, o nosso amiguinho Daniel disse que a casa dele é 48, Amelina 34, Carina 42, José 29, Ana 40, Saulo 37. Letra A. Leia em voz alta os números das casas. Alguns desses números é igual da sua casa? Aí também é uma questão pessoal. Tá? É igual da sua casa? Sim ou não? Letra B. Se sua resposta foi não, escreva o número de sua casa a seguir. E aí também é uma questão pessoal. Você vai estar colocando o número da sua casa, da sua residência. Certo? Letra C. Agora, escreva os números que vêm imediatamente antes e logo depois dos números das casas de nossos amigos. E aí, qual é o número que vem antes do 48? 47. E depois do 48? 49. Qual é o número que vem antes de 29? 28. E depois? 30. Qual é o número que vem antes do 34? O 30 e 3. E depois do 34? 30 e 5. Qual é o número que vem antes do 40? O 30 e 9. E depois do 40? 40 e 1. Qual é o número que vem antes e depois do 42? Antes, vem o 40 e 1. E depois do 42? 40 e 3. Qual é o número que vem antes de 37? 30 e 8. Ou, perdão, 30 e 6. E depois do 37? 30 e 8. Então, o que vem antes do 37 é o 36. E o que vem depois do 37 é o 30 e... Agora, vamos para a página 18. Questão de número 6. A professora, havendo o interesse da turma pelos números, desafiou os alunos a participarem de uma roda de contagem. Anitta e sua turma teriam de contar letra A, de 1 em 1 a partir do número 40. Então, vamos lá. 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Letra B. Agora, eles teriam que contar de 2 em 2 a partir do número 27. Então, depois do 27, vamos pular de 2 em 2 casinhas, certo? 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. Agora, vamos para a letra C. De 3 em 3 a partir do número 25. Então, a gente agora vai pular 3 em 3 casinhas. Vamos lá? A partir do número 25. Então, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, certo? Vamos para a letra D. De 4 em 4 a partir do número 18. Então, vamos lá. A partir do número 18, de 4 em 4. Vamos pular de 4 em 4 casinhas. 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46. E aí? Foi desse jeitinho mesmo que vocês fizeram? Muito bem! Até a próxima aula! E aí? E aí?